Bem que eu tô sem óculos, espero. Não, eu tô sem óculos não, eu tô com óculos. Hum, nada a ver, nada a ver comigo. Ai, não, tchau. Não gostei, não gostei, não gostei. E tem um outro look que eu tô pensando pra isso e vou botar. E eu tô pensando em usar um tênis amarelo. Vou pegar, pera aí. Peguei aqui, olha esse tênis, gente. Que tudo eu não usei, yeah. São oito e pouca da manhã, né? Acordei cedo, a nossa sessão é só as onze, mas tem que sair umas dez e meio de casa aqui pertinho. E aqui é uma bagunça, eu tô de pijaminha e nós temos aqui biquíni. Eu não vou tirar foto de biquíni, gente. Nada contra, mas eu não vou tirar foto de biquíni. Só que é uma bagunça de outro dia que eu fui à praia, entendeu? E esse quarto eu uso ele meio como closet. Mas não é. E eu tô pensando em pegar esse short. Eu vou montar os looks que eu quero e vou mostrar pra vocês, pra vocês darem opinião. Já estou aqui com vários looks montados, olha só, gente. Essa parte de cima, com esse shortinho, que ela toda de on-scene. É on-scene, é isso, né? E aí combina com essa parte, eles são conjuntos. Essa blusa aqui eu já usei várias vezes, mas eu amo demais ela. Eu acho que ela tem uma pegada super divertida. Aí eu vou estar com esse shortinho aqui da Adidas, que ele também é fofinho, sabe? Que é divertidinho. É... Essa aqui já vai pra pegada um pouquinho mais séria, sabe? Que é essa blusa com ombreira. Então eu já faço uma imagem assim mais... Mais séria. Não é tão divertida quanto esse lado. Com um shortinho um pouquinho mais sequinho, né? Que não é um short cheio de... De rasguinho, como esse. Esse aqui é uma pegada bem divertida. Esse short com essa blusa. É... Esse body aqui, eu ainda não sei com o que que eu vou botar ele por baixo. Mas eu tô pensando, ó, que esse short aqui também funciona. Então esse short tá funcionando pros dois looks que dá pra usar. Ou então, se eu quiser usar um pouco, eu acho que também cabe, ó. Tá vendo como fica legal? Esse short com essa blusa, porque tem o azul aqui, é jeans, então fica um mix legal. E vamos ali pro outro lado, que é um lado um pouquinho mais sério. Ó, tô levando também blazer. Que eu quero fazer foto com blazer. Ó, saia com essa blusa. Essa blusa tem uma gola diferente. Essa saia com essa blusa, eu acho que vai ficar bonito. Acho que vai ficar legal botar uns acessórios aqui pra destacar bastante o preto. Pra gente ficar bem bonito. E também já tem esse look aqui, ó, de baixo, né? Que é essa blusa aqui, que é uma segunda pele, né? Que é bem fininha. Com esse top, pra não ficar aparecendo nada. E essa saia, que eu acho que também fica bem diferente. E esse blazer aqui. Eu vou testar, porque eu peguei essa calça. E, de repente, fica bom com essa blusa, essa calça e o blazer. Eu quero ver como vai ficar esse look. Porque alguns aqui eu já usei, né? Eu já sei como vão ficar, mas outros eu não faço ideia. Alguns que eu mostrei pra vocês, eu já sei como fica. Mas tem outros que eu não faço ideia. Então, eu vou ter que pegar e testar agora. Vamos ver como vai ficar. Gente, olha só. Coloquei esse look aqui, ó. E eu gostei. Eu até gostei. Eu vou ver ele com um blazer. Olha. Ai, não. Não sei. Esqueci o blazer. Tinha que ser mais comprido. Não sei. Será? O que vocês acham? Não sei, assim. Eu não tô enxergando. Como é que tô sentindo? Não. Você vai correndo. Eu tô correndo. Eu tô correndo. Chegamos aqui. Bom, não sei. Eu acho que tá bom. Comenta aí, gente. Eu gostei, assim. O que tá vendo que eu falei? Do acessório, ó. O acessório. Ele dá um ponto aqui. Eu não queria esse aqui, que é tão grande. Mas até que eu acho que ficou bom. E agora eu vou botar esse mesmo look. Só que eu vou botar uma calça. E aí vocês vão nos ver o que vocês preferem. Olha, eu não preciso nem vestir. Com a calça eu acho que não ficou eu, sabe? Ficou muito sério. Eu vou botar a calça pra gente ver melhor. Olha só, gente. Agora com a calça. Tô não gostando. O que vocês acham? Comenta. Eu achei que ficou... Não ficou eu. A saia, ela deu o ponto, assim. Sou eu. Tô de terninho, mas sou eu. Meu jeito. Isso aqui eu já fiquei muito sério. Muito sério. Não gostei muito, gente. Deixa eu trocar o blazer. Deixa eu ver, né? Porque eu tô toda de preto. Ó, a blusa e a calça eu gostei. Tem um blazer, ó. Achei que ficou legal, sabe? Botar uma bolsinha paga pra usar. Mas não tava pra tirar foto. Então eu não vou usar a bolsa pra tirar foto. Então... É porque é foto de estúdio, gente. Não é foto... Tipo... Ah, fazer foto de look, não. É foto de estúdio. A gente tem um objetivo com essas fotos. Então eu tô compartilhando. Não sei o que. Então... Assim eu gostei. Mas deixa eu botar esse outro blazer aqui. Vamos ver o que vocês acham. Que esse é mais comprido. Ai, gente. Nada a ver. Eu não sei. Ai, nada a ver. Fazer assim pra ver se salve um pouco. Hum, nada a ver. Nada a ver comigo. Ai, não. Tchau. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Então o look aprovado foi o blazer. Blazer aqui. Não sei se chama blazer, gente. Mas vocês não entendam. Blazer é essa blusa que eu tô com a saia. Então esse look tá maneiro. Tá legal. Eu acho que eu vou experimentar outro. Eu vou experimentar esse aqui, ó. Que é com essa saia um pouco mais séria. Vamos ver se vai ficar... Olha. Essa blusa com essa saia também fica boa. Olha isso. Então acho que dá pra fazer esse look. Porque eu boto... Ó. Eu boto essa blusa. E aí eu boto essa saia. Olha essa blusa com essa saia. Essa saia aqui é tudo, né? Essa saia aqui não foi barata. Mas ela... Eu uso muito, né? Mas sim, eu uso muito. Muito lá, todo jeito. Mas tipo ocasiões especiais assim, ela sempre me salva. Ai, gostei. Então essa blusa com essa saia também é boa. Porque essa blusa é legal. Essa blusa é um preto básico. Ela tem um corte diferente. Então é legal. Esse chart vai ficar estranho, tá vendo? Então não. Vai com tudo que ela fica bem. Essa saia ela ficou boa. E com essa outra saia ela também ficou boa. Só que com essa outra saia eu vou botar ela e o blazer. Porque eu acho que vai ficar mais legal. E eu posso tirar foto só com a saia. A gente vai ter que tirar foto disso, não vou esquecer. Olha só, gente. Tô com esse look aqui. Ó, essa minha saia aqui que eu já falei pra vocês que eu ia colocar com a blusa preta. Eu resolvi botar com essa branca. Porque essa branca ela tava com short jeans que não tava muito legal. Então eu resolvi botar com essa aqui e eu acho que ficou muito bom. O que vocês acham? Eu agora realmente tô sem óculos. Agora realmente eu tô chegando. Mas se com óculos já estava ruim. Imagina assim. Agora melhor eu botei esse óculos e eu acho que eu vou fotografar. Com esse óculos. Porque ele tem uma maçã bem fininha. E algumas fotos eu também devo fazer sem óculos. Eu tô atrasada, gente. Eu tô vendo o look ainda. Mas eu gostei muito. Também vou encher aqui de acessórios pequenos. Obrigada. E ó. Eu acho que esse look aí, ó. Um look bem bacana. Bora para os próximos. Tá quase acabando. Ai, meu tempo também. Tá quase acabando. Olha só, gente. Esse look já tem uma proposta totalmente diferente. Ele é bem casualzinho. Tá pra você ir num shopping. Pra você ir num parque. Passar o ar livre. Olha, tem outra proposta. E no caso eu tô querendo usar ele pra tirar fotos novas de banner pro Rafa e Luiz. Então eu acho que combina, né, também com as cores do canal. Com a vibe do canal, que é mais divertido. Então, ó. Esse look eu tô pensando para isso. E tem outro look que eu também tô pensando para isso. E vou botar. E eu tô pensando em um tênis amarelo. Pera aí. Peguei aqui, ó. Olha esse tênis, gente. Que tudo eu não usei, hein. Olha, vocês acham que combina? Olha, eu acho que combina. Vou botar o outro. Olha, gente. Esse chave também eu não usei. Mas eu já vou tirar essa etiqueta. Porque, né. Não há necessidade de termos isso aqui. Olha, o que vocês acham? Esse aqui, já tinha que mostrar pra vocês, né. Ó, eu acho que super combina. Dá pra fazer várias fotos legais. E eu também vou usar o tênis amarelo. O que vocês acham? Não tem nada a ver. Tem a ver, não tem? Eu também tenho um tênis rosa. Esse aqui eu posso botar pra ficar toda rosa. Então acho que eu vou levar três tênis. Eu vou levar um coturno. Pra usar com as roupas mais, assim, mais socialzinhas, né. Vou levar o tênis amarelo. O tênis rosa. Vou levar uma sandália. Ó, o que vocês acharam desse? E eu também vou experimentar esse short com a blusinha azul. Agora com essa blusa azul. Eu achei que com a rosa ficou melhor. Mas também dá pra usar. Eu acho que também é uma proposta válida. Mas, assim, eu não sei se eu gostei tanto quanto com a rosa, né. A rosa, eu acho que assim, deu vida com a azul. Já achei que ficou tipo, ok, o look pra ir ali. Pra fazer qualquer coisa. Mas não é uma coisa assim tão divertida, sabe. Tipo, um pouquinho mais sério. Não sei se é por causa do corte. O corte também influencia bastante. Esse corte assim, a outra tinha umas listas que davam uma coisa mais divertida. Pode ser isso. Eu vou testar com esse short aqui. Acho que vai ficar mais sério ainda, né. Olha, gente. Com esse aqui, eu até acho que eu curti mais, hein. Esse shortinho aqui. Com essa... Com essa coisa mais de folhagens e tal. Eu acho que eu gostei. Não sei, acho que os dois ficaram legais. Mas não tão legais quanto o rosa com o short colorido. Bom, vamos para o último look. Porque eu tenho que maquiar. Ainda vou maquiar junto com vocês. Então, não saiam daí. Vamos para o último look. Último lookinho desse ensaio. E, ó. O que vocês acham? Essa blusinha que eu falei para vocês que eu adoro com esse short, né. E... Eu não sei. Eu boto assim por dentro. Não sei se dá para perceber que tem coisa aqui por dentro. Ó. Tem um bolo aqui. Ou... Por fora também não rola, né, gente. Por fora fica feio. Olha só. Dá para eu correr. Mas para fazer foto acho que vai ficar estranhão. Ou assim, aquele nozinho. O nozinho que eu faço é assim. Eu vou ensinar para vocês. Eu pego uma xuxinha. Prendo aqui. Faço tipo um rabinho de cavalo. Né. Prendi. Simples. Básico. E, ó. Eu jogo aqui para dentro. Aí dá aquela... Tem que ficar bem bonitinho e não solta nunca mais. E, ó. Aparece um pouco de pele aqui. Que também acho que fica bonito. O que vocês acham? Com ela toda para dentro? Ou com esse charminho aqui? Eu adorei, gente. Esse look. Sério. Me sinto muito confortável com looks assim. Shortinho. Pelusinha de manga. É muito eu esse look. Mas agora chega de papo. Chega de enrolação. Vou me maquiar. Não vou me maquiar aqui com essa blusa. Acho que eu vou com a roupa azul. Com a blusa e o short. Aqueles. Acho que foi um dos looks que eu menos gostei. Então esse que eu vou. Com exceção de fotos. E qualquer coisa eu posso usar esse look. Que eu já vou usar. Olha quantas luzes aqui no meu óculos. Vou me maquiar. Tenho que tomar café ainda. Separar os tênis. Mas os tênis eu já falei com vocês. Acho que é o rosa, o amarelo. Um coturno. E eu vou levar uma sandália. Então é isso. Vou me maquiar. Fazer uma maquiagem básica para foto. Que eu vou conseguir tirar foto com todos esses looks. Porque eu não quero ficar mudando. Mas mesmo assim vai ter um maquiador lá. O Danilo. Que vai me auxiliar. Vai me ajudar. Se eu precisar mudar de make. Ele que vai mudar. Eu vou fazer minha pele. E eu gosto de fazer isso, tá gente? Ele poderia fazer isso para mim. Mas eu gosto. Então é bom fazer coisas que a gente gosta, né? Então vou fazer. Então vamos fazer a make. Gente, do nada. Ficou tudo preto. Nem sei se gravou outra parte. Mas a gente continua aqui. O contorno. Olha só como já dá uma diferença, gente. A diferença é gritante. Mas tem que vir fazendo degradê, entendeu? Ali em cima é mais forte. Vai descendo. Agora ó. O contorno aqui. Eu não gosto de marcar muito. Eu vou esfumando bem. Faço aqui também nessa parte. O rosto já fica mais marcadinho. Eu acho que já fica melhor. E aí eu vou fazer aqui o nariz. Faço assim. Marcado o nariz. Parece que está muito marcado. Mas não está não, gente. E aí o que que eu faço? Aproveito o contorno. Pego um pincelzinho chanfrado. Vem aqui ó. Faço nos olhos também. Ainda mais que como é foto. E eu preciso que o meu olho combine com todas as lookas. Eu vou fazer uma maquiagem bem básica mesmo. Então eu venho aqui o contorno do meu olho. Porque quando a gente passa a maquiagem, a gente tira o contorno de tudo, né? Fica tudo uma tela branca. Eu vou devolvendo. Eu não passo nada muito forte não. Só para também não ficar sem nada. Mas eu vou passar uma outra maquiagenzinha nos olhos. Isso aqui é só o primeiro passo. Ó. Já dei uma contornadinha nos meus olhos. Vou vir aqui com o blush. Vou pegar dessa paletinha aqui ó. O blush. Vou pegar esse mais rosado. Porque como eu tiro a foto, gente. Se eu tiver com maquiagem muito fraca, não aparece. Estou gostando. E eu vou pegar o meu pincel de... De iluminador. Peguei meu pincel de iluminador. E eu vou usar... Deixa eu usar esse daqui ó. Dessa paletinha aqui. Vou usar esse rosê aqui ó. Um meio... Que é esse aqui ó. Ele não é aquele iluminador tipo pá. Sabe? Ele dá um iluminado chique. Não fica aquela coisa. Mas eu gosto do pá. Eu gosto que é pá. Para a foto, eu vou fazer esse aqui. Para também misturar no flash. Tem que passar nessas coisas. Nariz. Eu gosto de passar também nessa parte aqui da sobrancelha. Para dar um pá né. Meiozinho da testa. Deu um brilhinho. Fumar bem. Fumar meio. Meiozinho da testa. Queixinho. Bem iluminado. Falei que eu ia fazer básico. Não ficou nada básico. Um pouquinho de excesso. E aí o que eu vou fazer nos olhos, gente? Pensado? Não. Não. Então... Vou passar um marronzinho. Só para o contorno pegar um pouquinho mais. Só um marronzinho. Mais de nada. Acho que mais não. Nem vou carregar muito pincel. Só para dar um... Fazer uma gracinha. Já fica assim. Ah... Fez uma coisinha ali. Olha só. A gente passei um tomzinho de marrom. E vocês só vão conseguir ver o resultado dessa mic quando eu fizer a sobrancelha. Porque aí parece que tudo muda. E eu também vou passar um brilhinho no cantinho. Ó. Aqui eu vou passar um brilhinho. Só um brilhinho mesmo. Acho que na câmera não tá dando nem para notar. Mas tem. Eu também não quero que fique tão forte. Ó. Tô vendo desse lado? Vou reforçar um pouquinho aqui que ficou bem fraquinho. Pronto, gente. Olha que bonito. E aí eu vou fazer minha sobrancelha. Que vocês já sabem, né? Que eu sempre faço. Porque eu não gosto dela assim. É. Falta um pouco de pelo. Pronto. Sobrancelha pronta. Vou passar aqui uma máscara de cílios. Ó. Já dá para notar uma boa diferença, né? Sobrancelha. Quem é essa menina? Pronto, gente. Eu também não vou botar essa de postiço. Eu até gosto, mas eu não sei colocar. Eu demoro muito para colocar. E eu também não tenho nenhuma aqui. Então... Não vou. Ó. Maquiagem básica, sabe? Só um olhinho acostumadinho. Um laranjinha e um brilhinho aqui, ó. Se você abre os olhos, não tá bom. Mas se você abre os olhos, olha. Fica bonito. Olha. Meu cabelo nem tá bonito ainda. Tá meio... Eu vou ajeitar. Ah, batom. Pera aí. Um batom... Tem que ter, né? E vou passar um batom que não é muito pá. Por quê? Né? Justamente porque... Se é um batom muito pá, vai ficar muito pá. Com todas as fotos. Eu não quero. Quero um batom mais discretinho. Será que eu tenho esse batom mais discretinho? Estou começando a me questionar sobre isso. Esse aqui... Não gosto muito desse. Não gosto muito desse. Não adianta. Esse com rosa. Ele tá um pouquinho mais rosado. Ou talvez isso. Hum... Que linda, hein? Hum... Opa. Achei esse daqui, ó. E aí eu vou passar ele aqui no centro. Olha... Esse é bem forte. Eu sei. Calma que vai dar certo. Hum... O batom tá todo acabado. Eu nunca fiz nada com ele. Ele já tá todo feio. Passei esse e eu vou passar esse aqui por cima. Vamos ver no que dá. E olha no que deu. Hum... Tô tirando toda a cor do batom. Eu tô tentando misturar eles dois daqui. Olha... Gostei, hein? Gostei dessa cor. O que vocês acharam? Será que em cima ficou meio fosco assim? Não sei. Vou passar um negócio de base aqui. Ficou meio rotando. Nos últimos retoques. Tô pronta. Eu vou só ajeitar o cabelo e chega. Gente, finalmente já estou pronta. Arrumei aqui, ó. Uma malinha pra poder levar. Minha malinha já tá pronta também. Vou até fechar. Preciso ir. Estamos super atrasados. Né? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Estou tentando fechar a mão. Bora, Luiz. Também tá ali. Todo lindo. Meu lindo. Estamos de azul. Combião. A gente vai tirar foto com esse look? Você tá levando esse look pra tirar foto? O que vocês estão na cama? Não acredito, Felipe. Dor de barriga. Ih, gente. Bom. Vamos lá. Vamos pra sessão de fotos, galera. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Que eu sei que vocês estão curiosos. Então vou mostrar um pouquinho. Mas eu vou mostrar tudo porque tem coisas secretas. Gente, o Danilo tá aqui colocando os cílios em mim. Eu falei que ele não sabia colocar, né? Então agora ele tá colocando. Porque ele sabe. Quem sabe, sabe. Quem sabe, né? Então como é. E já estamos aqui no camarim. Mostra aí, amor. Aqui, gente. Coisa do tour pelo camarim. Aqui nós temos esse teto. Aqui nós temos o lugar pra colocar roupas. Aqui nós temos a Rapa. O Danilo ali. E aqui acho que é um banheiro. É um banheiro aqui, ó, gente. Dá pra tomar banho. E tem um espelete também. Que espelete. É lindo. Teto. E aí... Bom, gente. Eu cheguei em casa. Nossa sessão de fotos. Vocês viram aí um pouquinho de como foi, né? Eu não pude mostrar muito, porque ainda tem coisas secretas que vocês vão saber em breve. Mas espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar Como foi me arrumar Como que acontece, né, por trás Porque às vezes a gente não grava um vídeo disso, né, pra Rafa Luiz Espero muito que vocês tenham gostado de ver aqui no meu canal Deixar muito like E comentem Eu adoro quando vocês comentam Eu fico lendo Ai, meu Deus, que fofinhos Então comentem E é isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Agora eu vou gravar vários vídeos pra Rafa Luiz Que hoje é dia de gravação Tchau